A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite desta sexta-feira, 14 de abril, mais um jovem foi baleado em TAPES. O indivíduo, identificado como Richard Cunha da Silva, de 20 anos, foi baleado na rua Horácio Gomes da Silva, na Vila Nova, em TAPES. A vítima foi levada para o Hospital Nossa Senhora do Carmo por populares, onde não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital. A polícia recolheu cerca de 14 estojos do local. Este é o segundo crime em menos de dois dias em TAPES. O primeiro ocorreu na quinta-feira, 13 de abril, na rua Dílis Peixoto, na Vila Borges. A Polícia Civil segue investigando os casos, que podem ter envolvimento com o tráfico de drogas.